Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como passava o dia de ontem? Que bom que foi tudo bem! A Prô tá morrendo de saudade de vocês, meus amores. Hoje, dia 28 de abril, nós vamos falar sobre... Não, vamos ter a primeira aula de filosofia e vamos continuar falando sobre os cinco sentidos, tá bom? Bom, nós vimos na outra aula anterior que os cinco sentidos, nem tudo a gente consegue... A gente sabe que existe, nem tudo a gente consegue ouvir, ver, cheirar, comer ou tatear, mas a gente sabe que existe. Então, os cinco sentidos, às vezes, ajudam a gente, às vezes, não. E aí, fica uma pergunta no ar. Eu vou contar uma historinha, vocês vão ver um vídeo e eu quero que vocês pensem. Você vai ter uma pergunta que a Prô vai fazer, vocês vão pensar um pouquinho e aí, 9h15, a Prô entra na live e a gente vai debater sobre essa questão. Por que que tem coisas que você olha, você cheira, você pensa que é gostoso, você põe na boca e não gosta? Ou você vê aquela comida e fala, nossa, deve ser uma delícia, aí você prova e não gosta? Por que que isso acontece? Por que que, às vezes, os cinco sentidos também enganam a gente? Vamos ouvir uma historinha. Camila está desconfiada. Paulo, seu irmão, mais novo, não é do tipo que costuma dividir suas balas. Tem certeza que não quer mesmo? Insiste o Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer seu dever de casa. Logo vai me pedir ajuda, pensou Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem para as balas, pegou na mão, cheirou, sentiu o cheiro gostoso. Você me dá uma mesmo? Perguntou a menina. Até duas. Ela pegou as balas e saiu correndo. A gente nunca sabe, ele pode mudar de ideia, né? Um minuto depois, Camila saiu do quarto que nem um funguete. Uma grande crise de espirros. Ah, Tchê! Água, depressa! Ah, Tchê! Acho que vou morrer! Paulo morria de rir. Suas balas com pimenta, sem dúvida, funcionaram. E aí fica, por que que ela cheirou? Ela viu, é a bala que ela gosta, mas ela não percebeu que era de pimenta. Por que que os cinco sentidos, nesse caso, enganou a ela? Vamos ouvir agora o vídeo. Preste atenção nessa outra historinha. Havia três homens que moravam em uma caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito diferente. Os três estavam acorrentados, um ao lado do outro, de costas para a abertura da caverna. Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora, ao olhar a parede da caverna. Para os três, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Mas não era. Eram só sombras. E nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando sombras. Um dia, um deles saiu da caverna. Viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido e ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e as sombras. O que ele achava ser real, não era. Fora da caverna, é que morava a verdade. E aí, eu quero que vocês me respondam. Vocês irão escrever, presta muita atenção no que a Prova vai falar. Vocês irão escrever na página 294. E daqui a pouco, às 9h15, a Prova vai entrar. E aí, vocês vão digitar o que vocês escreveram aí. A gente vai comentar a respeito sobre isso. Assim, hoje é uma sala de filosofia. Porque filosofia, a gente tem que conversar, tudo bem? Então, vamos lá. Você já parou para pensar sobre como o aumento da caverna de Platão pode ter relação com cada um de nós? O que é que na nossa vida, muitas vezes, a gente não está percebendo e alguém precisa mostrar para a gente? A gente precisa que alguém nos ajude para que a gente possa perceber. Porque os cinco sentidos estão enganando a gente. Pense em alguma situação na sua vida que algum dia, em algum momento, você precisou que alguém te ajudasse. Porque você imaginava que era uma coisa, no entanto, é outra totalmente diferente. Pensa aí, escreve, 9h15, onde a gente entrar, vocês vão digitar e a gente vai conversar a respeito, tá bom? Beijo grande. Até daqui a pouco.